Fala gente, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, é novo por aqui, eu sou o Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, talvez quem sabe né, seu corretor do Brasil. Meus caros, meus queridos, olha só, hoje eu vim apresentar algo em especial para vocês. Hoje a gente tem uma oportunidade única, visando a economia futura do nosso país, até por causa das últimas eleições, talvez você esteja se perguntando como vai ser daqui para frente a economia, como vai ser daqui para frente o investimento, vai ser seguro. Eu vou te dizer algo importantíssimo, que já deve ter ouvido, já deve ter escutado ou visto por aí, que quem investe em imóveis tem o seu patrimônio assegurado, quem investe em oportunidades imobiliárias, tem o seu patrimônio com segurança guardado. Falando de investimento, em segurança, em guardar seu patrimônio, em economia, não há nada melhor, não há momento oportuno. Para mim te passar, seria até uma falta de compromisso para vocês, meus queridos. Para mim passar uma oportunidade única. Está surgindo aqui em Shangri-La um condomínio residencial de lotes, chamado Isla Shangri-La. E eu quero te apresentar um pouquinho mais desse empreendimento, que nós estamos apenas recebendo alguns materiais e você pode participar do pré-lançamento. Fica comigo no vídeo até o final, você não vai se arrepender. E só para você ter uma ideia, tá? Essa mesma construtora vendeu lotes de R$90.000,00, que hoje custam R$300.000,00 em menos de dois anos. Vem comigo que eu vou te explicar detalhe por detalhe. Deixa eu te falar um pouco da construtora, tá? Essa construtora é uma construtora, na verdade, é uma empresa famosíssima do ramo de alimentação aqui no Rio Grande do Sul, eles têm mais de 20 anos de atuação e eles abriram a Demelo Incorporações, que é uma construtora, uma incorporadora, né? Que já tem muitos cases de sucesso no Rio Grande do Sul. Atualmente eles atuam na Grande Porto Alegre, no Vale do Paranhã, atuam no Vale dos Sinos e no Litoral Norte. Alguns empreendimentos deles se destacam aqui no Litoral Norte, como o Santorini, onde eu falei no começo do vídeo, eram vendidos lotes a R$90.000,00. Hoje, dois anos e meio depois, não se encontra lotes menos de R$250.000,00. Há um alto índice de valorização. A nossa praia de Shangri-La é a capital dos condomínios do Brasil. Nós temos mais de 70 condomínios em apenas 10 km de horda marítima. Gente, é fabuloso aqui o luxo, encantador, a beleza dos condomínios fechados, horizontais. E essa construtora se destaca então em alguns empreendimentos de sucesso, cases de sucesso aqui. Um deles, tá gente, é o próprio bairro Santorini, é o Gaia Atlântida, é o Terra Santorini, apartamentos, né? Tem o Marina Delfar, um condomínio maravilhoso à beira da Lagoa, que foi praticamente todo vendido em Osório. E hoje eu quero apresentar pra você agora, falar um pouco mais do empreendimento Isla Shangri-La. Vem comigo, vamos lá! Seja bem-vindo então ao pré-lançamento do Isla Shangri-La. A ideia original do empreendimento é trazer para o consumidor, proprietário do seu lote, a sensação de estar realmente numa ilha. Gente, são muitos lotes molhados e pouquíssimos lotes secos, né? Beira de lago e pouquíssimos não são lago. Essa é a ideia principal da planta original, que foi estudada por muito tempo para chegar nessa formatação que você está vendo. Não existe lote ruim. E o lote que não é fora d'água, gente, é a partir de R$239 mil, é baratíssimo. Depois eu vou falar da condição de pagamento, tá? Então a ideia é que seja uma ilha. A localização dele é estratégica. Nós estamos falando de um quilômetro, um quilômetro e pouquinho do mar, bem pertinho dos condomínios mais consagrados, do lado do condomínio Zen. Para você ter uma ideia, o condomínio Zen foi vendido todos os lotes em menos de um minuto, meu cara. Creio que você vai participar desse case de venda que eu estou te passando agora e vai fazer parte da notícia bombástica. Assim como foi o Zen, lotes são vendidos em apenas alguns segundos, totalmente esgotado. Eu vou colocar a reportagem aqui e você vai ver. Então essa é a ideia do Isla, passar uma ideia de ilha. Gente, nós temos 68 mil metros quadrados de lagos entre canais e ilhas com infraestrutura. Você sabe o que é morar numa ilha onde só vai chegar carros, visitantes naquela ilha. Só quem mora lá é só você, o espelho d'água, o céu, o pôr do sol na serra. Vai ser com certeza uma paisagem maravilhosa. São mais de 6 mil metros de áreas edificadas para o seu lazer, meu cara. Tem 7 grandes complexos exclusivos, totalizando mais de 30 opções de lazer. A área total, a gente tem aproximadamente 32 hectares e 68 mil metros de lago. 60% é área verde e lago. Então é um condomínio, é um empreendimento que vai ser um sucesso de venda com certeza. Existem dois pórticos, o condomínio vai contar com mercado, com lava-car, com pet place e muito mais, meu cara. Ter um mercado dentro do seu condomínio faz parte da sua vida. Você pode vir morar aqui na praia. E agora eu vou falar um pouco mais da implantação. Gente, nós temos aqui 3 grandes ilhas, sendo o clube no meio central, totalmente interligado os lagos todos. Temos os lotes que formam toda a volta dessas 6 ilhas. E temos os lotes secos que são fora lago, tá? Maravilhosos. Lotes de 300 a 621 metros quadrados privativo. Nós estamos falando ali de 12 de frente, de 15. Nós estamos falando de lotes maravilhosos para você fazer casas com arquitetura arrojada, imponente, contemporânea, com testadas maravilhosas e o fundo para o lago que é já marca aqui do nosso Rio Grande do Sul. A infraestrutura, gente, vai contar então com clube house, clube de spa, esporte de complexo, academia e arena kids. Vai ter o Sense Square, Footplace, Service Center. Gente, todos esses serviços maravilhosos de resort vão estar disponíveis para você. Agora eu quero falar um pouco mais de preços e condições de pagamentos. Vem comigo. Então, meus caros, vocês estão prontos? Nós já falamos da construtora, falamos da localização, falamos do condomínio. Agora eu quero falar para você do preço. Essa é a melhor parte, meus caros. Preço é praticamente barbada. Hoje eu vou passar para você preços que não existem lotes beira-lago nem pela metade do valor pronto. Você imagina quanto que vai custar depois de pronto. O prazo de entrega do condomínio é 36 meses, tá? O pré-lançamento está previsto agora para o final do ano. Então, você se apresse. Aqui embaixo no vídeo vai ter um link para você preencher um documento que tenha interesse. Nós vamos entrar em contato com você e te dar os próximos passos para você poder escolher o seu lote e não perder. Vamos lá. Vamos voltar ao mapa. Vamos lá. Esses lotes em amarelo são os lotes secos, fora então de lago. Eles vão de R$ 239.000 a R$ 399.000, dependendo da localização e do tamanho do lote. Os lotes que é uma cor mais rosinha, eles são os lotes na volta das seis ilhas. Esses lotes vão de R$ 399.000 a R$ 499.000. Esses lotes são maravilhosos porque tem alguns deles que vão pegar mais de 400 metros de linha reta em direção ao lago, ao pôr do sol ou nascer do sol. Vai ser maravilhoso. E agora nós vamos falar da cereja do bolo, que é os lotes amarelos dentro... Amarelos não, é os lotes rosa, meio vermelho, meio rosa, dentro das seis ilhas do condomínio. Por isso o nome é Isla. Eles são seis ilhas grandes e esses lotes vão de R$ 499.000 a R$ 699.000. Vem pra cá, olha pra cá. Vou olhar bem nos seus olhos agora e vou te dizer. 15% de entrada e saldo em 72 vezes, meu caro. Até eu vou escolher um lote pra mim. Porque é muito importante que você pegue no pré-lançamento pra você ter uma alta valorização. Daqui um ano, um ano e meio, o condomínio vai estar com o clube pronto. Não vai estar 100% pronto o condomínio. O seu lote de R$ 299.000 já vai estar beirando R$ 400.000. O de R$ 400.000 vai estar beirando já R$ 800.000. E o de R$ 400.000 você pegou no lago. O de R$ 500.000 já vai estar ultrapassando R$ 1.000.000 e você não vai ter pago nem a metade do terreno. É uma oportunidade única pra você, meu caro. Você que gosta de investir em imóvel, não tem taxa de condomínio até o condomínio ficar pronto. Tem a segurança de uma incorporadora com mais de 20 anos e mais de 40 mil lotes entregues no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando da pérola do Rio Grande do Sul, que é Shangri-La. Shangri-La, a princípio, meu caro, vende o endereço. Pesquisa pra você ver no Google, a cidade que mais tem condomínio fechado no Brasil e na América Latina é Shangri-La. Shangri-La, pra quem não conhece, é novo aqui. Fica a 130 quilômetros da capital Porto Alegre e é a praia mais famosa. Nós temos um apelido carinhoso que chamamos ela Capital dos Condomínios. Se você tem interesse, quer saber mais, quer conhecer a área, quer nos visitar, ou se você é do Rio Grande do Sul, até de Santa Catarina também, e você quer que a gente visite você na sua casa, no seu trabalho, te apresente o produto em primeira mão, não perca tempo. Clique no botão aqui embaixo, tem um link por aqui. Entre em contato com a gente, nós vamos ter o prazer de atendê-lo e nós vamos ficar muito feliz, porque você vai ganhar muito dinheiro com essa oportunidade única no ramo imobiliário. Antes de dar tchau pra vocês, eu quero dizer, quem investe em terra nunca erra. O patrimônio mais seguro que você pode ter é o imóvel. Passa crise, passa governo, passa pandemia, passa tudo, e nenhum imóvel deixou de ser autovalorizado por causa disso. Muito obrigado pelo teu vídeo até aqui, Deus abençoe o seu dia e sua semana, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e aguardo o contato de vocês, meus caros. Um abraço, fiquem com Deus, tchau!